Fala pessoal, muito boa noite! Hoje dia 9 de fevereiro de 2020 começa mais um estudo de domingo que eu tentei fazer ao vivo, mas a única explicação que eu tenho é exatamente a transmissão do Oscar que tá acontecendo muito via YouTube e o upload tá baixíssimo, então eu tenho duas internets aqui e não consegui transmitir nenhuma delas. Uma pena, né? Porque hoje justamente no dia que eu me proponho a fazer essa transmissão ao vivo, a internet não funciona. Mas vamos lá, não vamos perder muito tempo então, a gente... eu sei que... aí eu até pensei, pô, 20h20, vou ter que acordar 5h40 da manhã, nem vou fazer mas eu sei que tem aquela coisa de você, de muita gente assistir o estudo, tentar enxergar a direção pra semana e tudo mais. Fosse essa uma semana ok e de mercado subindo, talvez eu pudesse até não fazer, né? Mas eu sei que muita gente nova de mercado tá um pouco de medo, tem um pouco de medo, o mercado corrigiu mais uma vez, enfim então eu achei que era obrigação estar aqui falando com vocês. Primeiro, o mercado não tá corrigindo, né? Esses dias alguém falou, André, dá uma olhada em tal ativo tá caindo, aí você pega um gráfico o ativo subiu 200% nos últimos dois anos, né? Então corrigir 5, 6% não pode nem ser chamado de tá caindo, né? Por favor, é só uma... por enquanto é só uma correção de mercado. Eu sei, eu sei que no YouTube... no YouTube mas no YouTube mesmo, mas assim, no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook, tem muita gente falando qualquer tipo de coisa, que o mundo vai acabar, que a bolsa vai cair agora até não sei quanto e tal, não sei o quê É verdade, tem mesmo, mas eram os mesmos que há duas semanas atrás estavam falando que a bolsa ia chegar a 150 mil pontos. Então não dá muito ouvido pra esses caras, tá? Vamos ficar com o mais racional, né? Que é o gráfico, que é o que nos trouxe até aqui, né? Durante toda a subida ele não deu sinal, né? Agora você vai ficar observando comentário de Instagram, qualquer coisa, de que o mundo vai acabar, que não sei o quê, que o coronavírus e tal, e nem tô, né? Dizendo que não vai cair. Eu só tô dizendo que é muito melhor observar esses sinais no gráfico, tá? Então, continuo repetindo pra vocês as mesmas coisas que eu falo sempre. Sem medo, quando o mercado cai 1%, sem euforia, quando o mercado cai 1%. O medo evita que você, principalmente, entregue suas ações a qualquer preço. Isso não é bom. E a euforia te impede que você compre ações a qualquer preço. As duas coisas são ruins. Essa semana, principalmente na terça e na quarta, que o mercado deu indícios, quinta-feira também, mais menos, de que iria subir, muita gente pagou qualquer preço e tá sofrendo por conta disso. Porque depois o mercado voltou, acho que todos os dias, né? O mercado abriu perto da máxima, ou fez máxima perto das 11, 11 e meia, e depois voltou tudo, tá? Principalmente voltou tudo na sexta-feira, terminou, inclusive, na mínima do dia, num movimento bem feio, né? E muita gente se empolgou, acabou pagando qualquer preço pelos ativos, né? E aí eu ratifico aqui com vocês a importância daquele pivô que eu sempre falo do gráfico de 60 minutos, né? Ele realmente é muito importante. A gente tá de olho aqui no mercado externo, porque eu fiz um estudo bem interessante pra essa semana, né? Observando as possibilidades. Eu passei semana passada inteira falando que, olha, não compra agora ainda, espera um pouquinho, né? Quarta, quinta-feira, espera um pouquinho porque provavelmente vai voltar pra testar o fundo. Se não romper, aí sim fica interessante pra compra, que é exatamente o pivô no gráfico de 60. Muita gente, né, que não me escutou, acabou comprando a qualquer preço. Mas agora essas pessoas estão preocupadas porque o mercado voltou a cair, que era o mais provável, né? E eu acho que, claro, né, se o mercado continuar caindo amanhã, terça, aí vai realmente ficar um pouco mais feio. A gente vai ter que ter muito mais paciência antes de pensar em novas operações. Mas, se por acaso, e a gente não tem poder de prever o futuro, então tem que pensar nessas duas condições, o mercado parar de cair aí, meu, a gente vai pegar muito ativo interessante. Ainda não tem tantas opções, mas teremos se o mercado parar aí nesse ponto, tá? Ai, André, mas tá tudo tão confuso, né? Tem não sei o quê, tem Trump, tem Paulo Guedes, que falou não sei o quê, tem o presidente, tem não sei o quê, a China, não soltou data. Meu brother, a hora que não tiver mais problema nenhum no mundo, pode vender que é topo, tá? Durante todo o processo de alta do mercado brasileiro, e já são quase quatro anos nesse processo, a gente sempre tem um problema pra resolver. Era o impeachment, aí depois era o Temer, aí depois era a JBS, depois era o JBS, o Wesley Day, depois era a greve dos caminhoneiros, depois tem juro americano, depois tem queda ou não do... Sempre tem um problema, né? Então, se a gente for ficar adiando as possibilidades pra quando não tiver mais problema, quando a gente comprar, aí certamente vai estar no topo. Mas é claro, a gente não precisa comprar se não tiver o sinal, né? E esse sinal só vai vir, tenho certeza absoluta, se as coisas se acalmarem lá na China, tá? Bom, como é que a gente entende se as coisas estão calmas ou não? Eu olho principalmente, né, pra pensando no próximo dia, o futuro americano. Neste momento ele tá caindo 0,24%, tá? Se amanhã de manhã estiver caindo 1,5%, 2%, provavelmente todas as operações ou todas as possibilidades de compra que a gente vê hoje vão por água abaixo. O que a gente faz? Espera, tá? Por que espera? Por que a gente não pode vender? Porque eu acho que ainda não tem... Opa! Deixa eu ligar aqui, que caiu. Já basta a internet que não funcionou, né? A câmera ainda desligando, pronto. Por que a gente não vai vender, então, a partir de hoje? Bom, porque não tem sinal no gráfico. Ah, mas tá todo mundo que tá falando que vai cair. Mas eram os mesmos que há duas semanas atrás estavam falando que ia bombar, tá? A gente tem que enxergar esse ponto, é no gráfico, não tem ainda. Então, é melhor a gente ficar de fora ou escolher realmente um ativo. Na minha opinião, tem um ativo que tem condição, depois que soltar balanço pode ficar interessante. Então, a partir de agora eu vou fazer aqui um estudo bem rápido, falando do Ibovespa, falando desses ativos, e espero aí que a semana seja muito boa de operações, tá? Antes de mostrar o gráfico, eu só queria falar exatamente, deixar um aviso pra vocês. Na segunda quinzena de março, né? Então, daqui a provavelmente 35 dias, eu vou iniciar minha segunda turma de mentoria, que é exatamente cursos, acompanhamentos, também calls que vão ser entregues pra uma turma durante pelo menos três meses, tá? Então, a gente provavelmente vai começar no mês de março, né? Vai abrir o maio, vai terminar essa segunda turma de mentoria por volta de 15 de junho, tá? Essa será a segunda turma. Eu fiz uma primeira turma em novembro, uma turma experimental. Eu achava que seria um negócio muito legal de você ir distribuindo conteúdo de tempos em tempos, e não tudo num dia só, e acompanhando esse pessoal, vendo a evolução, dando calls, ensinando a pescar também, explicando o porquê de cada call, com grupo de Telegram exclusivo, agora também com app exclusivo, onde os calls serão passados, enfim, com muito conteúdo. Só pra vocês terem uma ideia, serão 25 aulas pra essa primeira turma, tá? De uma hora e meia de duração cada uma, né? Então, a gente tá falando aí de 35 horas de aula, pelo menos. Serão 50 aulas durante o pregão, ou seja, 100 horas durante o pregão, ajudando o pessoal a tomar decisão, e mais uma infinidade de coisas. Foi uma turma que deu muito certo, a gente recebeu muito feedback positivo, e por isso a gente vai lançar uma segunda turma, tá? Quando você vem aqui, pessoal, deixa eu colocar aqui pra vocês, na descrição desse vídeo, né? Daqui a pouco vocês vão ver, vocês vão ver que na descrição desse vídeo tem exatamente um link, se você clicar vai abrir isso aqui, tá? Isso aqui você vai fazer uma inscrição pra um preparatório pra essa mentoria. onde, a partir do dia 2 de março, eu vou falar de algumas coisas que eu acho importantes, do porquê o mercado de ações parece tão interessante neste momento, falar sobre estratégia, falar de gerenciamento de risco, que eu acho que é fundamental, e depois dar alguns insights, explicar um pouco melhor o que é essa mentoria, pra quem resolver fazer, já tá entendendo exatamente como funciona, tá? Então, por mais que você fale, putz, não sei se eu quero fazer, eu vou pedir pra você clicar nesse link, se cadastrar com o nome e e-mail, porque aqui eu vou descarregar aqui, pelo menos umas duas horas de conteúdo, que eu entendo que são muito importantes pra tomada de decisão de quem vai acompanhar o mercado a partir dos gráficos. Fechado? De tweets, vamos lá. Talvez eu preciso reiniciar aqui, vamos ver se eu vou precisar mesmo, se precisar a gente volta, não tem problema, ainda não, né? Mas vamos lá, a gente começa falando aqui do Ibovespa, então, durante essa subida, segunda, terça e quarta, a gente via que o mercado subia, voltava, fechava na mínima, mas muita gente comprando, né? E eu evitando fazer isso, né? E falei bastante sobre esse assunto no Bom Dia Mercado, por conta do gráfico de 60 minutos do Ibovespa, né? Que tá claramente, ou até a última subida, tava claramente em tendência de baixa, né? Então, aquela história, né? Aqui você tem tendência de baixa, a partir de segunda-feira começou a subir, subia, devolvia, subia, devolvia, mas a alta foi grande o suficiente pra romper o topo anterior. Só que como cada fundo recebe um teste, o mercado precisava aqui fazer esse teste de fundo. Pois bem, tanto na quarta, quanto na quinta, quanto na terça, quanto na sexta, eu via um monte de gente falando de compra, né? Só que eu achava que não tava preparado ainda. Diferente de agora, que pode ter compra, desde que o movimento que vem, a segunda, terça, não rompa esse fundo, tá? Então, com isso, cria dois movimentos prováveis. O que eu entendo, que pode ser até o mais provável, né? Tendo em vista que o mercado lá fora ainda tá caindo, tem muita dúvida em relação ao coronavírus e o que isso pode gerar desaceleração na China, se o mercado descer e romper esse fundo anterior, não tem mais nem possibilidade de pensarmos em compra, tá? Acabou. Esquece. Deixa pra outro dia. Deixa pra próxima semana. Deixa pra quinta-feira. Tira férias. Volta só quinta pra ver como é que ficou. Tá? Porém, como eu não tenho poder de prever o futuro, nem vocês, nem ninguém, apesar que muita gente fala como se tivesse, se a gente tiver, a partir de amanhã, uma subida sem que esse fundo seja rompido, deixa eu ver se o meu mouse tá aparecendo. Acho que não. Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui e colocar esse mouse aqui pra aparecer. Screen. Vamos lá. Acho que agora tá ok. Quer ver? Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Tá? Então, vamos ligar isso aqui de novo. Então, se a gente tiver uma subida a partir de segunda, é provável, André? Não sei. Mas é possível. Tá? Que não rompa esse fundo anterior, a gente vai ter provavelmente um movimento como esse aqui. Tá? E aí, a hora que esse topo for rompido, ao invés da gente ter ficado em desespero, ó, meu Deus, o que acontecerá? Ó, é tanto problema. É comprar com stop no fundo. Tá certo? E seguir o que a gente faz de melhor, que é o sinal do gráfico. Neste caso, nada mais seria do que o pivô de alta do gráfico de 60, o que, desde esse dia aqui, nós nunca tivemos. Tá certo? E, portanto, nós provavelmente não tivemos quase nenhuma compra a partir desse dia. Tá? André, beleza. Então, você tem dois cenários pra semana. O que vem a partir de amanhã, um dos cenários é o rompimento do fundo. Se isso acontecer, bom, se isso acontecer, provavelmente a gente não vai fazer nada. A gente vai cruzar os braços e ficar esperando. Tá? Tá bom. É ruim? Claro que é. É muito melhor operar. Mas, a gente tem que saber que, em muitos momentos, ficar de fora é melhor do que ficar posicionado. Eu sei que posicionado é melhor, porque dá prazer, dá medo, dá um monte de sensação legal, um monte de sensação que você vai ter que aprender a conviver. Mas, ficar de fora, apesar de não ter esse prazer, porque você não tá posicionado, o dinheiro tá em conta, né? É o que você vai fazer quando o mercado não tá tão claro, que é o que eu vejo nesse momento. Então, se cair, provavelmente a gente vai ficar de fora da maioria dos ativos. Porém, se subir e romper esse topo aqui, eu entendo que os ativos mais preparados pra pegar essa alta, são esses aqui que eu vou falar. Começando com o BRAP 4, que é um ativo que corrigiu nas médias. Teve uma grande queda na sexta-feira. Se continuar caindo e romper esse fundo, que é o fundo de 60, a gente não vai querer comprar. Porém, se subir e romper essa região de 39,66, eu entendo que dá compra. Parcial, 42,05. Saída de gerenciamento de risco 3 pra 1,46,82. O stop, por enquanto, tá aqui porque o ativo caiu. É de se imaginar que segunda-feira ele tem até uma dificuldade aqui embaixo, mas quando romper o topo, o stop vai ser colocado abaixo do fundo do gráfico de 60. Repetindo, desde que esse fundo aqui não seja rompido. O IS3 consolida perto do topo. Mesma situação. A gente vai comprar no rompimento de 16,40, que é o topo do gráfico de 60 minutos. Parcial em 17,45. Final em 19,55. Por enquanto, o stop em 15,35, mas ele vai ficar abaixo do fundo do gráfico de 60, desde que esse fundo aqui não seja rompido. Terceiro ativo, IGTA3. Aliás, valeu Flávio. Eu não tinha visto esse ativo. O Flávio me manda todo final de semana os ativos que ele acha interessante. Esse aqui eu não tinha visto e acabei pegando das suas indicações, das suas sugestões. Subindo 55,85 é o ponto de compra. 58,73 é a saída parcial e a saída final aqui em 64,49. Por enquanto, o stop está aqui. 52,97. Ele vai ser gestado para ficar abaixo da mínima do gráfico de 60. Repetindo, só não pode esse fundo ser rompido. Quarto ativo, MYPK3. Ai, André, mas essa aqui caiu na sexta. Não estou fazendo day trade. Caiu na sexta. Se você vendeu, está tudo certo. Agora, o que a gente quer é um movimento que dura 15 dias, não um movimento de um dia só. Se ela continuar caindo e romper esse fundo, a gente não vai querer mais fazer a operação. Mas se subir a partir daqui, 23,41 o preço de entrada, 25,06 saída parcial e 28,36 gerenciamento de risco 3 para 1. O stop fica aqui nessa região. Por enquanto, ele vai ser remanejado para o fundo do gráfico de 60 minutos. Mas nesse momento é 21,76. E para repetir semana passada, MEAL3 é um ativo que, apesar de ter passado de 9,01, sempre foi nos primeiros 10, 15 minutos de mercado. A gente não opera neste momento, ou pelo menos quem tem tempo para operar não deve operar nesse momento. Eu sempre falo para vocês que o swing trade só funciona, ou funciona melhor depois das 11. Quem tem tempo precisa esperar. A gente esperou, não entrou na operação, não rompeu o fundo anterior, que é 8,42, é o ponto do stop. Se voltar a subir, 9,01 eu quero comprar, 9,61 parcial, e 10,80 saída final de operação. Vamos lá para o único ativo que eu topo fazer uma operação de venda. A partir de terça-feira, porque segunda-feira vai sair balanço, e eu não vou fazer uma operação antes do balanço. Se por acaso Itaú perder força e romper esse fundo, que é 32,46, eu entendo que cabe uma boa operação de venda, com parcial em 30,66, e saída final em 27,07. Por enquanto, o stop está em 34,25. Como a BBDC4 soltou um bom balanço, é de se imaginar que Itaú também tem um balanço razoável. Vai soltar segunda-feira, depois do pregão. Se ela subir um pouquinho e superar esse ponto, que seria o nosso ponto de stop, a gente vai mudar esse stop para um ponto acima. E se subir para caramba, a gente não vai querer mais vender o ativo. Mas sempre tem aquela volatilidade do balanço, pode ser que esse stop mude, não fugindo até 7% de risco, a gente topa correr aqui. Mas se depois voltar e cair, porque eu não tenho poder de prever o futuro, nem ninguém, 32,46 pode ser um ponto de venda em Itaú. Então, vocês percebem que eu quero achar a minha estratégia na tela. E eu pouco me importo se ela é de compra, se ela é de venda. Eu só quero achar a minha estratégia na tela. Mais uma vez, como nos últimos quatro anos, tem muito mais operações de compra a serem feitas do que de venda. Isso vai depender um pouco do mercado, então é aquela história. Se ele cair, a gente vai ficar como ficamos nas duas últimas semanas, meio que sem ter o que fazer. E se ele subir, aí sim a gente começa a trabalhar de novo, descruza os braços. E essas são as primeiras operações de uma semana que se subir, a gente pode até tentar outra. Particularmente, eu acho que vai ser difícil ainda subir esse coronavírus e principalmente o que isso vai trazer de problemas para a China. Eu acho que demora um tempo maior para ser descoberto, portanto a gente vai ter um pouco mais de enrolação. Mas eu costumo separar muito bem o que eu acho do que está escrito nos gráficos. Então, o gráfico não me escreve, ou não está escrito ainda no gráfico, a gente veio para uma correção maior, que vai reverter tendência no diário, nem nada disso. Então, enquanto isso não está escrito, eu prefiro esquecer um pouco o que eu acho e ficar muito mais focado com o que eu vejo. E o que eu vejo, por enquanto, é somente só e somente só uma correção. Se isso mudar, informarei vocês aí na semana que vem em mais um estudo de domingo, que vou tentar fazer ao vivo. Só depende de internet. Hoje o culpado talvez seja aí o Oscar, que está sendo transmitido via YouTube. Semana que vem não tem nada disso. Quem sabe semana que vem a gente está ao vivo aqui com vocês. Então, um abraço a todos. Tenham excelentes operações aí. Façam excelentes operações aí nessa semana. Espero que isso aconteça. E semana que vem a gente volta domingo com mais um estudo de domingo. Falou, um abraço e até mais.